Música Agregar valor no mercado brasileiro hoje é você trazer novidades, é você trazer produtos hoje totalmente diferenciados. Se oferecer essa gama de produtos que você fala vai desde a própria baby leaf que a gente fala até o material de valor maior agregado, que seria o caso um tomate que nós vamos ver depois, próprios mini pimentões, tudo isso, realmente eu acho que se diferencia no mercado. Música Bom, a gente começou a trabalhar com essas mini alfaces já aproximadamente um ano e meio atrás, então a gente está vendo uma tendência de mercado. Hoje a gente não está conseguindo colocar muito essas variedades, principalmente temperos, alface sim, alface jovem, alface mini, existe uma tendência maior de supermercado. Música Música Música